Olá, dedicados e dedicadas! Essa semana, no YouTube, no canal Dedicação Delta, estamos tendo uma dinâmica diferente de postagens, porque estamos fazendo a maratona de questões voltadas para a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Hoje, comigo, professor de Direito Administrativo, Patrícia Godoy, e, portanto, vamos explorar um pouco dessa disciplina do Direito Administrativo. Eu acredito que vocês, a essa altura, já sabem de cor todas as alternativas da prova passada de Direito Administrativo da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Por isso, eu optei por fazer diferente. Eu poderia ou pegar questões de delegado de polícia, que eu também acredito que a maioria aí já conhece todas que tem disponíveis aí na internet, ou da banca. Então, eu optei por pegar da banca. Peguei questões da VUNESP deste ano, de 2023, para ver qual vem sendo a tendência dessa banca, a cara dessa banca nas provas. Mas, se você também já pegou essas questões para fazer, fica aqui, fica com a gente. Por quê? Porque eu selecionei temas específicos para permitir também uma revisão da temática da questão. Selecionei questões dos principais temas de Direito Administrativo. Poderes Administrativos, responsabilidade civil do Estado, agentes públicos, licitações. E vamos explorar, para além das questões, essas matérias. Assim, fazer uma revisão, um apanhado geral para vocês que vão prestar essa prova. E também, qualquer outro concurso que exija a disciplina do Direito Administrativo. Então, vambora? Agora, vou utilizar esses slides para passar as questões para vocês. Vamos à primeira questão. Vou dar um tempo aí para a leitura. Questão de improbidade administrativa. Lembrando que a Lei 8.429 passou por uma reforma a partir da Lei 14.230. E grande parte dessa questão vai exigir o conhecimento dessa reforma legislativa. Que vamos explorar também nessa nossa revisão. Bora lá, então? A forma mais fácil, eu acredito, é analisar item por item. E assim, vamos seguir, então. A obrigação de reparar integralmente o dano ao erário em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa é transmissível aos herdeiros ou sucessores, além do limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Está incorreta justamente porque vai na contramão do artigo 8º, que estabelece como limite o valor da herança, não podendo, portanto, extrapolá-lo. Observem que é uma palavrinha aí que muda tudo. Fiquem atentos, pois em questão de literalidade de lei, o mais frequente é isso. Mudar uma palavra que muda todo o sentido da assertiva e a torna incorreta ou correta. Aproveitando essa questão da sucessão, eu quis destacar o dispositivo 8º A, que é um decorrente da reforma e trata da responsabilidade sucessória no caso de empresas. E também será até o limite do patrimônio transferido. Alternativa B. Aquele que exerce transitoriamente, sem remuneração, mandato em órgão público, não está sujeito à aplicação da lei de improbidade administrativa. Também está incorreta. Por quê? Responde sim, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, aquele que exerce mandato poderá responder pelo ato de improbidade administrativa. E nesse ponto, eu gostaria de dar um destaque nesse artigo 2º, a questão, deixa eu só sair aqui para mostrar todo o artigo, do agente político. Como vocês podem ver, agora ele vem expresso na lei, no artigo 2º. Isso já foi objeto de discussão na doutrina e na jurisprudência, e agora, com a lei 14.230, foi dada uma partical na discussão e trouxe o agente político expressamente previsto como possibilidade de responder. Cabendo destacar que há sim uma ressalva. Trata-se da ressalva constitucional relativa ao presidente da República. Somente ele não responderá nos termos da lei de improbidade em razão da especificidade constitucional. Os demais agentes políticos se submetem ao denominado duplo regime sancionatório. Vamos então para a próxima alternativa. Letra C. Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que recebe subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício da União estão sujeitos às penas da lei de improbidade administrativa. Achamos nossa alternativa correta. É a literalidade do artigo 1º, parágrafo 6º. E nesse ponto, eu queria destacar que se tivéssemos sob a égide da legislação antes da reforma, essa alternativa não estaria correta. Porque a lei faz uma distinção em relação a essas entidades. Uma distinção quanto à contribuição do patrimônio público no âmbito de 50%. No caso de contribuição inferior a 50%, essa empresa respondia somente em relação à contribuição da administração do seu patrimônio. Então, havia uma separação, assim, nesse percentual. Portanto, se a sua assertiva trouxer qualquer tipo de percentual, saiba que está incorreta. É o exilador aí querendo pegar o concurseiro que ainda não estudou as reformas. Letra D. O particular que não possui qualquer vínculo ou relacionamento com a administração pública pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa se agir culposamente. Gostaria de fracionar essa assertiva. Por quê? Até a palavra ato de improbidade administrativa, ela está correta. Porque sim, o particular pode ser responsabilizado. Vamos tratar das questões relativas ao particular já, já. Mas ele pode. Contudo, não culposamente. Pois sabemos que, com o advento da Lei nº 14.230, não se admite mais ato de improbidade culposo. Sempre é necessário haver o dolo do agente. Então, está incorreta, pois são aplicáveis desde que induza ou concorra dolosamente. Está aí expressamente no artigo que trata da responsabilidade daquele que não é agente público. E aqui, esse artigo 3º passou por uma reforma. Então, antes, trazia-se a expressão que dele se beneficie. E agora nós temos as palavras que induza ou concorra. O que isso significa? Que há agora uma restrição da participação do particular. Então, fiquem atentos a esses termos. Induza ou concorra. São essas as formas de participação de um particular em ato de improbidade que admitem a responsabilização. Dando continuidade, aqui eu destaquei algumas jurisprudências justamente em relação à responsabilidade do particular. Essa limitação no sentido de que. O particular, ele responde. Porém, desde que, em concomitância com o agente público, não temos possibilidade de particular respondendo isoladamente por ato de improbidade. Ele precisa estar atuando em conluio com aquele que represente o Estado. E esse último julgado em destaque é porque ele, às vezes, causa uma certa confusão. Pois trata da possibilidade de prosseguimento da ação em face apenas do particular. Porém, o STJ só admitiu isso, pois havia um outro procedimento apurando o mesmo ato, os mesmos fatos praticados pelo agente público. Então, o fato foi praticado em concomitância com o agente público que está sendo responsabilizado também, porém, em uma ação diversa. E letra E. Todos os ilícitos previstos na lei de improbidade existem em dólar do agente e em enriquecimento ilícito. Novamente, eu gostaria de fracionar essa alternativa, porque, como sabemos, até a parte do dólar do agente, ela está correta. Como eu disse anteriormente, só há ato de improbidade quando houver dólar do agente. Entretanto, o erro da questão está em exigir o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito é exigido apenas na infração específica prevista no artigo 9, que trata do enriquecimento ilícito. Como podemos ver aqui. O artigo 1º, parágrafo 3º, que exige o ato doloso e o enriquecimento ilícito, como uma espécie de ato de improbidade prevista no artigo 9. Sendo que temos as infrações do artigo 10º e 11º, que não exigem. Inclusive, o artigo 11º, no seu parágrafo 4º, menciona expressamente que independe do enriquecimento ilícito. São aqueles atos que atentam contra os princípios da administração. Para uma revisão, eu destaquei aqui alguns artigos que eu julgo que são muito importantes dentro da lei de improbidade e também alguma jurisprudência para vocês revisarem. Primeiramente, os entendimentos superados com o advento da reforma, porque alguns entendimentos do STJ se tornaram lei, previsão em lei, como a questão dos agentes políticos por mim mencionada, mas outros foram superados com a alteração legislativa. Então, é preciso ter atenção para o examinador não confundi-los. A questão da irretratividade da lei e a DI 4295, cujo escopo foi a análise da constitucionalidade de alguns dispositivos da lei de improbidade pelo STF e também merece especial atenção. Aqui revisitamos, então, por meio de uma questão, o tema da improbidade administrativa e vamos para uma outra questão. Essa agora é sobre o tema licitação. Vou dar um tempo para a leitura de vocês enquanto eu bebo uma água aqui. A lei de licitações, né, que também foi reformada, no caso, não foi nenhuma reforma. A lei 8666 deixou de vigorar, passando a vigorar a lei 14133, promoveu uma série de alterações no procedimento de licitações e eu acredito que a VUNESP tenda a seguir essa questão aí, que é cobrar mais a literalidade da lei. Essa questão é uma questão que vocês vão ver aqui trata, inclusive, do artigo 6º, que é um artigo iminentemente conceitual e merece especial atenção. Sugiro a leitura desse artigo, que é um artigo bom para cair na sua prova. E aí, já sabem a resposta? É o pregão. E vamos analisar, então, esse artigo 6º para encontrar o erro das demais assertivas? O elão é a modalidade de estação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis e o critério utilizado é do menor preço e maior desconto. Já a concorrência admite uma série de outros critérios de julgamento. O diálogo competitivo é uma novidade da Lei 14.133. Então, tudo o que se refere a essa modalidade merece especial atenção, pois sabemos que examinador adora uma novidade. O pregão é para aquisição de bens e serviços comuns e o critério de julgamento é o do menor preço ou do maior desconto. E, novamente, para fins de revisão, eu separei aqui alguns artigos que eu julgo mais importantes nessa lei. Assim, não dispensa a leitura de toda a lei, mas numa reta final, para uma revisão, acredito que esses artigos aí têm grande relevância. Vamos para a próxima questão. Vou, novamente, dar um tempo para a leitura de vocês. Esse que trata das entidades da administração indireta. Na verdade, a questão trata especificamente das fundações públicas, mas, como eu disse que vamos expandir aqui o nosso escopo de análise, eu vou tratar das entidades como um todo. Então, vamos analisar cada uma isoladamente. Inicialmente, gostaria de apresentar o conceito das fundações públicas, que são pessoas jurídicas sem fins lucrativos, cujo elemento essencial é a utilização do patrimônio para a satisfação de objetivos sociais definidos pelo instituidor e que podem ser fundações públicas de direito público ou de direito privado. E aqui um quadro comparativo, extraído do próprio material da Odenticação Delta, comparando essas duas. Só que eu estou tampando, né, Patrícia? Então, vamos sair daqui. Passemos agora para a análise das alternativas. A isenção, a submissão ao reglamento geral de licitações e contratos. Não. As fundações públicas se submetem, sim, ao regime de licitações e contratos. E não só elas. Como eu disse, vamos comparar as outras entidades. E aqui nós temos que todas se sujeitam a contratos por licitação. Porém, empresa pública, sociedade e economia mista tem uma lei específica, que é a Lei 13.303, e que também está prevista no edital de vocês. A atribuição de personalidade jurídica apenas de direito público. Quando eu expus o conceito, eu já mostrei o erro dessa alternativa, porque elas também podem ser de direito privado. Teve até o quadro extraído do material do DD. E aqui uma comparação em relação às demais entidades da administração indireta. O exercício de atividade econômica de interesse do Estado. Também, quando eu apresentei o conceito, eu mencionei que elas não exercem atividade econômica, mas sim atividade de interesse social. E aí, alguma entidade de administração indireta pode exercer atividade econômica? Sim. Sabemos que as empresas públicas e sociedades de economia mista podem, sim. Então, está aí o nosso quadrinho. E as autarquias executando atividades típicas de Estado. Mas lembrando que as empresas públicas e sociedades de economia mista também podem prestar serviço público. Próxima. Aí está a nossa resposta. A tutela administrativa pela administração direta. As fundações públicas, e não só elas, mas todas as entidades da administração indireta, se submetem a essa tutela administrativa. E o que seria isso? É a forma de controle da administração direta sobre essas entidades. Porque, diferentemente dos órgãos administrativos, que se submetem ao controle por meio da subordinação, as entidades por 100 pessoas jurídicas diversas da administração direta, não se subordinam às ordens da administração direta, mas o controle é exercido por meio dessa tutela administrativa. E, por fim, a letra E, a possibilidade de qualificação como agências reguladoras, mas não como agências executivas. É justamente o contrário. Houve um equívoco conceitual aqui. Por quê? As agências reguladoras, elas, na verdade, são espécies de autarquias. E a lei que as institui, já as institui como agências reguladoras. Diferentemente das agências executivas, que são uma qualificação conferida às fundações públicas que atendem certos requisitos. Então, houve uma troca aí da nomenclatura. Mais um quadrinho para revisão. Agora, um quadrinho mais completo com as principais características de todas as entidades da administração indireta para vocês revisarem. Agora, vamos para uma próxima questão. Uma questão de jurisprudência acerca dos servidores públicos. Aqui, é até para quebrar um pouco a certa ideia de que muitos apresentam, que eu já notei, de que a VUNESP não tem um perfil tão jurisprudencial. com uma questão que foi 100% jurisprudência. Então, vamos dar uma olhadinha aí nela. Vou dar o tempo para a leitura. Vamos analisar cada uma das alternativas. Essa questão, ela trata, na verdade, de modo geral, da possibilidade do poder judiciário agir no âmbito dos servidores públicos. E a gente deve ver essa atuação do judiciário sempre de maneira restritiva. Em razão do quê? do princípio constitucional da separação dos poderes. Então, é preciso analisar se o judiciário não está invadindo competência, seja do próprio poder executivo ou do poder legislativo. No caso dessa questão, a maioria das alternativas, se eu não me engano, até todas, vão tratar de ingerência no poder legislativo, na competência legislativa. Então, vamos voltar para a questão. Aqui, tratado no tema 624 do STF, de modo que o poder judiciário não possui competência para promover essa revisão geral anual. Alternativa B, que também se extrai do 624, é que também não pode fixar índice de correção monetária aplicável na revisão geral anual. A letra C, por sua vez, com base no princípio da isonomia, aumentar a verba de caráter remuneratório ou indenizatório também não é permitido. É tema de repercussão geral? É tema de súmula vinculante? E a nossa resposta vem justamente em uma questão que trata de uma ingerência do poder judiciário, porque fala justamente que fere a Constituição Federal e, por isso, está correta essa aglutinação de cargos diversos. E a letra E, incorreta também, porque, novamente, fere uma competência que não é do poder judiciário. E vamos aprofundar o tema. Trouxe aqui um compilado de jurisprudências sobre servidores públicos para que vocês possam dar uma revisada aí. Separei alguns que eu considero muito importantes e mais novos. A maioria desses julgados são de 2022, alguns de 2021, e outros poucos de temas consolidados. Então, são julgados aí que têm cara de prova de delegado de polícia. Vamos para a próxima questão. Assinale a... Vou deixar vocês lerem, né? Não precisa de eu ficar lendo tudo. Essa agora é sobre atos administrativos. E aí, qual o atributo do ato administrativo que confere a decisão da administração por capacidade de produzir efeitos imediatos? Vamos analisar uma a uma. Não é imperatividade, porque a imperatividade é uma característica que permite à administração unilateralmente estabelecer obrigação aos particulares, observado, claro, os limites da lei. E destaco que não é um atributo presente em todos os atos administrativos, mas apenas aqueles que dispõem de deveres e obrigações, mas não os que definem direitos ou vantagens. A nossa resposta está na letra B, que é a autoexecutoriedade, que é justamente o atributo que permite à administração a aplicação de meios diretos de execução dos atos administrativos. Também não é um atributo presente em todos os atos, pois sabemos que há atos que a administração não pode atuar diretamente. E, nesse caso, eu destaco principalmente a questão do exemplo da multa. Por quê? A administração pode atuar diretamente impondo a multa no caso da inobservância de alguma obrigação, mas ela não pode exigir o pagamento da multa. Nesse caso, ela tem que recorrer, sim, ao judiciário. E aí a gente faz, a doutrina faz uma distinção entre a autoexecutoriedade e a exigibilidade. A multa é exigível, mas não autoexecutável pela administração. Presunção de legitimidade, que é uma presunção jurídica, de modo que até prova em contrário, presume-se que o ato foi editado em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. Também não está presente... Não, esse é um atributo, na verdade, que está presente em todos os atos, mas é uma presunção relativa. Tipicidade é um atributo que não é mencionado por toda a doutrina, criado pela doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, que exige que todo o ato administrativo esteja previsto em lei. E esse também tem um atributo presente em todo o ato administrativo. E letra E, a razoabilidade, que diz respeito a agir com moderação e prudência. No âmbito dos atributos do ato administrativo, eu gosto de fazer uma distinção entre os elementos ou os requisitos e os atributos. Não confundam esses dois pontos relativo à disciplina dos atos administrativos. Aqui eu trouxe dois mnemônicos também. Eu gosto de mnemônicos para algumas finalidades e eu gosto, sim, para a definição, a distinção dos elementos ou requisitos e dos atributos dos atos administrativos. inclusive no nosso curso de oral da prova do ano passado, eu fiz uma pergunta em relação aos atributos. E muitos alunos, na hora de falar, confundiram-se e me apresentaram os elementos ou requisitos. Então, cuidado com essas nomenclaturas, porque, por exemplo, numa prova oral, às vezes soa, você já vem na cabeça o que você se recorda mais são os elementos e aí perde a prova por conta disso. E, numa prova objetiva, o seu examinador pode se aproveitar também para querer confundi-lo. Então, não confunda. Próxima questão. Agora é sobre responsabilidade civil do Estado. Façam uma leitura atenta dessa questão do enunciado. E eu fui enfática por uma razão específica que vocês vão ver logo adiante. Bora analisar uma a uma? Então, vamos lá. Aqui eu vou aproveitar como cada alternativa trata de uma teoria de responsabilização do Estado justamente para tratar esse histórico da responsabilidade civil do Estado. Temos aí a teoria da irresponsabilidade do Estado citada que é aquela em que o Estado não falhava. Então, não tinha responsabilidade, tempo absolutista e não houve essa fase no Brasil. Então, completamente equivocada essa alternativa. superada a teoria da irresponsabilidade, nós temos a teoria civilista sendo aplicada para responsabilizar o Estado. Porém, a teoria civilista tal como na responsabilidade privada, ela merece uma ressalva porque a questão da identificação do agente tornou-se extremamente onerosa para o particular de modo que essa teoria acabou sendo superada. Então, também não é a que vai se aplicar ao caso. Aqui nós temos a responsabilidade civil objetiva que, como sabemos, é a regra do artigo 37 do parágrafo 6º e, portanto, é a resposta da nossa questão que é aquela que não exige a prova do elemento subjetivo, mas apenas a conduta dando enexo causal. Responsabilidade civil solidária entre o poder público e o agente. o próprio artigo 37 do parágrafo 6º disciplina a responsabilidade pessoal do agente que é subjetiva e exercida por meio de ação de regresso pelo Estado. A doutrina sustenta que temos aí uma dupla garantia ao particular que vai exigir somente do Estado e não essa responsabilidade civil solidária e ao agente público de responder também somente perante ao Estado sendo que a responsabilidade do agente tenha esse caráter subjetivo e a do Estado é objetiva. Então o particular não precisa aprovar o elemento subjetivo mas o Estado precisa sim ao exercer o direito de regresso. E por fim a letra E responsabilidade civil por omissão aplicando-se a teoria da culpa civil que exige a comprovação do néxito de causalidade entre essa e a culpa do agente que se omitiu na manutenção da sinalização da via. Calma 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 por que responsabilidade civil por omissão ou se só essa questão poderia dar muito embate para a manga em razão da divergência como eu coloquei ali mas ainda não deu tempo de vocês lerem que a questão da responsabilidade civil por omissão ela é objeto de divergência se seria aplicável a própria teoria do risco administrativo uma responsabilidade objetiva ou se seria uma responsabilidade subjetiva no caso da omissão e tem também aquele entendimento no meio termo do STF que distingue a omissão genérica da omissão específica sendo que no caso da específica a responsabilidade seria objetiva e da genérica subjetiva e por que então essa questão está incorreta essa alternativa será que a VUNESP já se posiciona em um certo sentido não não é o caso dessa questão ela não revela como se manifesta a VUNESP seria bom se assim o fizesse porque aí vocês já teriam o entendimento da banca em relação à temática mas por que? eu vou voltar lá no enunciado em decorrência de um buraco que não foi devidamente sinalizado aberto em uma via pública pela prefeitura então temos aqui um ato comissivo da prefeitura que abriu o buraco e não sinalizou não é só uma omissão então por isso a gente não fala também em questão omissiva nessa questão e sim já matamos com a letra C que trata da teoria geral que se aplica aos atos comissivos então por isso eu falei muita atenção ao enunciado mas aqui eu retomo a questão da divergência para que vocês possam fazer a leitura e a revisão da temática próxima questão agora vamos falar de poderes administrativos temos uma situação concreta e devemos definir qual poder se aplica vamos aproveitar para revisar todos os poderes administrativos vemos que a conduta nesse caso é de fiscalização e emissão de um auto de infração qual poder estaria sendo manifestado vamos rever cada um dos poderes mencionados na letra A já encontramos a resposta que é o poder de polícia que consiste justamente na prerrogativa que o estado tem de restringir frenar limitar a atuação do particular em razão do interesse público incluindo o ato de fiscalização e sendo um poder que tem definição legal no artigo 78 do CTN sabendo disso vamos fazer uma revisão dos outros poderes administrativos não se trata de poder disciplinar porque ele trata o poder disciplinar se refere a aplicação de sanções porém sanções daqueles que estão sujeitos à disciplina do ente estatal o que não foi o caso apresentado na questão o poder normativo que não tem nenhuma relação com o que foi falado no enunciado porque é aquele poder de editar atos administrativos gerais para fiel execução da lei o poder discricionário que trata da prática de atos administrativos com liberdade de escolha de conveniência e oportunidade pela administração e o poder hierárquico que está relacionado a um poder interno de estruturação interna da atividade pública então também não tem nenhuma relação com o enunciado apresentado mais uma vez para fins de revisão eu venho com um quadrinho para que vocês possam revisar o conceito de cada um dos poderes e assim já partimos para a próxima questão agora de princípios aquela matéria inicial que muita gente pula mas que assim é de suma importância principalmente porque na prova de São Paulo nós temos concomitantemente a prova perdão a prova objetiva e discursiva e gente saber princípios e conceitos te garante uma boa pontuação na prova discursiva porque você já impressiona já demonstra conteúdo para o seu examinador não sabe a resposta mas se você busca em princípios algum ponto você consegue extrair então revisem essa matéria revisem esses conceitos iniciais que eles podem te ajudar muito na prova discursiva mas voltando a questão mais uma vez caso concreto é uma podemos observar que nessas questões a VUNESP explorou muito casos concretos análises de casos concretos que também é um tema uma dinâmica de questão boa para uma questão discursiva vamos analisar cada um desses princípios para fazer uma revisão princípio da razoabilidade que existe coerência lógica congruência equilíbrio da atuação da administração ele anda concomitantemente ao da proporcionalidade nas suas três vertentes necessidade adequação e proporcionalidade em sentido estrito o princípio da supremacia do interesse público que vejamos que é o que melhor se adequa à situação porque ele estabelece que há uma primazia do interesse coletivo em detrimento de interesses individuais e é o que ocorre no caso apresentado porque o objetivo da regulamentação é garantir a segurança e o bem-estar de toda a coletividade que frequenta as bases públicas em detrimento do interesse específico daqueles que realizam eventos particulares o princípio o princípio da indisponibilidade do interesse público o princípio da supremacia e o da indisponibilidade eles são considerados as pedras de toque do direito administrativo e andam também concomitantemente então ele poderia gerar alguma dúvida nessa questão mas vemos que pela definição conceitual de cada um deles o princípio da supremacia se adequa mais a situação proposta princípio da reserva do possível que regulamenta a possibilidade de abrangência da atuação do estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos subordinando a existência de recursos públicos então se não houver recursos públicos alguns direitos podem ser que não sejam amplamente atendidos e letra E princípio da segurança jurídica que é vinculada a estabilização das relações e a questão da confiança que o estado emite ao particular aos administrados eu, vocês viram que eu adoro quadros de revisão então aqui eu trouxe um quadro mas ele por si só é insuficiente para revisão porque eu apenas citei os principais princípios os nossos principais princípios redundante mas nem tanto e o que eu peço para vocês fazerem nesse caso é ler cada um e rememorar os conceitos se algum estiver perdido por aí não deixem de consultar o material de estudos de vocês para revisar porque princípios como eu disse pode lhe auxiliar muito na prova então é importante conhecer-os muito bem e comecei com o tema de improbidade administrativa uma novidade e encerrei aqui a nossa maratona de questões já que já estamos esgotando o nosso tempo com um tema introdutório mas de suma importância deixo aqui uma frase para vocês o sucesso é fazer mil vezes a mesma coisa e não mil coisas uma única vez porque talvez alguma das questões aqui tenha soado repetida para vocês mas é isso é insistência é persistir continuar o processo principalmente agora na reta final que é revisão é rever aqui o que você já viu então é insistir no seu método continuar revisando estudando que a prova está chegando desse gasto final que eu tenho certeza que vocês alcançarão o objetivo almejado que é a aprovação insistam disciplina foco determinação e é isso o sucesso está aí na repetição na disciplina e eu espero poder ter ajudado vocês me coloco à disposição eu deixei aqui a minha rede social o instagram para que vocês possam entrar em contato comigo tanto para conversar esclarecimento de dúvida qualquer orientação e também se vocês tiverem interesse nesse material nesses slides eu disponibilizo lá para vocês basta me mandar um direct que eu encaminho esse material porque algumas partes eu sei que deve ter passado meio corrido então eu envio o arquivo caso vocês tenham interesse e no mais venho desejar aqui uma boa prova para todos vocês vão com calma confiantes vocês fizerem o máximo que poderiam ter feito e vão com consciência tranquila que se for para ser de vocês essa vaga na polícia civil do estado de São Paulo será de vocês e o Dedicação Delta estará na torcida e de mãos dadas com vocês até não a aprovação mas a nomeação vamos juntos tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti